Olá! Olha! Olá! 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 Bom trabalho! Te vejo logo, logo! Que linda que você é! Tchau, tchau! Até a próxima vez! Vamos! Como você tá? Esse! Esse? Tá bom! Prova esse! Obrigada! Ah, deixa eu ver... Uau! Você virou a princesa! Muito bonita! Eu quero esse aqui! Uau! 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 5, 4, 3, 2, 1 Olá, planos da terra! Olá, moradores da terra! Olá, terratus! Tchau! Olá, moradores da terra! Olá, moradores da terra! Calma, Nasha, tô falando no telefone! Rapaz, vem brincar comigo! Tá bom, tá bom, vamos! Sim, sim, sim! É, na verdade eu nem gosto muito desses passeios! Isso não vai me dar medo não, né? Não, é só você puxar aqui, nessa corda! Ai, 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 ai! Eu nunca mais volto aqui, viu? Nunca mais, Nasha! Ah, tô me ligando! Alô? Papai, vamos, vamos! Ah, já espera! Ah, de novo! Alô? Alô? Ah, eu não vou, Nasha! Mãe, mãe! Ai, ai, tô indo! Ah, tchau, tchau! Ah, me solte, me solte! Ah, tchau, tchau, tchau! Ah, tchau, 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 tchau! Ah, tchau, 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 tchau! Eu quero ir de novo! Vamos! Por favor! Ah, eu não vou voltar lá! Não, não... Por favor! Ah, meu celular! Quem tá me ligando? Ah, não... Vamos dar uma volta? Então vamos, vem! Finalmente! 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 Uau! Hahaha! Uau! Hihihihi! Hihihihi! Olá pra você, pra você e pra você! Olá, ursinho! Ah, porquinhos! Eita, quantos porcos tem aqui? É um porco! Uau! Acha! 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 Uau! Me ajude! Vem cá, filha! Vem, papai! Vem! Bate aqui, Stacy! Cadê Stacy? Doe Stacy? Hmm! Wow! Tá muito fedido aqui! Ficou linda, Space? Ficou linda, Space? Uau, olha quantas estenses! Ha! Ah-oh! Abre o bocão... Tchau! Tchau, tchau! Bem-vindos! Isso é feito de doce! Sim! Acho que isso também é feito de doce! Até o nariz! Uau! O que será que tem aqui? Vem, vem! Bem-vindos ainda no doce! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! 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 Bem-vindos! Tosses! Cuidado! Um lagarto! É gostoso? É gostoso? Hoje! Tchau, tchau! 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 Tchau!